E então, pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e chegou a hora da gente fazer aquela atualização marota no nosso querido Redmi Note 13. Como vocês estão vendo, está aí, a gente está na copilação de número 2.0.5.0, lembrando que ele só conta com uma região, que é a região Mi, a região global padrão, e chegou a hora da gente realizar esta atualização, porque buscando por atualizações, como vocês estão vendo, não aparece nada por aqui. Nós vamos fazer essa atualização manualmente, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer por aqui é buscar por região, para a gente poder estar mudando a nossa região. E notem que a atualização está aqui, Marrocos, como vocês estão vendo. Eu mudei de Brasil para Marrocos, vou atualizar, e depois eu retorno para a região Brasil novamente, beleza? Dito isso, a gente retorna por aqui. Nós já baixamos a atualização, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e vamos entrar em meu dispositivo. Lembrando que se você não tiver a opção de escolher pacote por atualizações, basta clicar várias vezes em cima do HyperOS, do logo, que essa opção será habilitada, e é por ela que a gente vai fazer esta atualização. Selecionamos aqui escolher pacote de atualização, lembrando que você tem que mover de download para a pasta raiz, e aqui está a copilação como vocês estão vendo. Vamos clicar em cima dela, vai obter informações, e assim a gente vai atualizar manualmente. Lembrando que serve esse procedimento para qualquer dispositivo Xiaomi, beleza? Então está aí, nós vamos pular da copilação de número 2.0.5.0 para a nova versão, e está aí como vocês estão vendo. Notem que já apareceu aqui, atualizar. O seu dispositivo atualizará para a versão de número 2.0.6.0. Região, como eu disse, ele só conta com a região Mi, a região global padrão. Agora nós vamos clicar, e aqui ele vai extrair e vai fazer todo o procedimento, beleza? Então é dessa maneira que você vai atualizar o seu Redmi Note 13, beleza? Então o vídeo foi esse, serve para qualquer dispositivo este procedimento, não fiquem com medo, ele é padrão. Uma vez que você tem essa opção diretamente no seu dispositivo, não vai danificar, você não vai deixar de receber atualizações via OTA. Lembrando que essa é uma opção para você atualizar somente mais rápido, porque via OTA demora um pouco mais, beleza? Então está aí um videozinho topzera para vocês, um forte abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus